Abertura 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 Bem-vindos senhores Ajeitando aqui Mais um vídeo no canal do Turco Depois de algum tempinho Sem gravar vídeo, voltamos aqui Ativa no canal, tava de férias Fiquei Muito tempo sem jogar, ontem Eu corri as 24 horas De Daytona Inclusive o vídeo ainda não foi pro canal Porque o Youtube tá Fazendo o processamento do vídeo e Sei lá, quanto tempo vai demorar pra Processar quase 25 horas De transmissão seguida que foi aqui no canal Calma Enquanto isso A gente tá com O glorioso Alfa Romeo GTAM de 1970 E eu tô ficando meio rouco Vambora Tô ficando rouco mesmo, não tem jeito Aqui meu amigo, aqui é Punto Ataco Câmbio H, Punto Ataco e Gritaria Essa é a versão GTA GTAM Do Esse glorioso Ao fim aqui O Julia Sprint Que é o descendente do Julia Sprint Tem mais ou menos 900 quilos São 240 cavalitos de potência num Pneuzão Gigante grotesco da Bridgestone Campeão Campeão do ETCC Do European Touring Car Championship de 1970 Carrinho delicioso de pilotar Mais ou menos Mais ou menos 240 km por hora De velocidade máxima Acho que é isso Motorzinho de Dois litros Dois litros Eu me volta Dois litros eu acho Acho que é isso Eu li sobre ele na semana passada Não vou lembrar direito agora Mas acho que é isso sim Disco de freio nas quatro rodas Suspensão independente De barra antirrolagem Aquela papagaiada toda Que nos anos 70 era muita Muita coisa E não é por Não é Não à toa Esse carrinho que conseguiu um título Muito tranquilamente No ETCC de 1970 É um carro sensacional Foi produzido Cara eu acho que até 71 ou 72 Essa Óbvio que essa versão de competição aqui Teve eu acho que as 40 São 30 unidades Era obrigada a ter 30 unidades De produção fabricadas Pra ser homologada na competição Eu duvido que tenha tido muito mais do que isso Carro Carro apoia inteirinho né A suspensão na hora de fazer a curva Adoro esse tipo de carro Quem conhece esse canal sabe que esses carrinhos aqui Mais lentos Com câmbio H Aqui tem que fazer Tudo Segura Tem que fazer Tudo o procedimento lindo De pisar na embreagem E ir no acelerador ao mesmo tempo Pra fazer um ponto ataco maroto ali na redução Eu gosto do estudo de carro E o Assetto Corsa tem Esse tipo de carro A da Campal Vamos lá Cinco voltinhas aqui em A1Rig Ui! Desculpa aí Só pra des... Ai caramba Desenferrujar um pouco Certo É muito tempo você gravar vídeo cara Vamos lá A inteligência artificial do acetão está bem legal, está com 98% de dificuldade, 40% de agressividade, mas eu coloquei a aderência do asfalto na versão otimizada, tentei correr com o asfalto verde aqui, mas sem condições, o problema nem estava sendo no distracionamento na hora de reacelerar, mas estava sendo na hora de frear, estava travando demais os pneus, eu acho que o asfalto verde, o asfalto sem aderência estava prejudicando a minha frenagem, porque agora com a versão otimizada aqui dele, eu não estou travando de jeito nenhum agora, está bem tranquilo, óbvio que eu não estou socando o pé no pedal, na hora de reduzir a velocidade, mas volta, está bem mais tranquilo. E 98% de dificuldades para eu poder passar os carrinhos, se não eu fico andando aqui atrás de todo mundo, não passo ninguém, já não passa ninguém corrido online, vamos usar essas coisas offline aqui para pelo menos fazer algumas ultrapassagens. Queria que tivesse no Assetto Corsa a versão antiga da pista aqui da Áustria, Zeltweg, eu não sei como que fala essa versão antiga, não é A1 Ring porque, aliás nem A1 Ring mais, vamos lá turco, A1 Ring foi a partir de 97, quando virou estraçada atual, o nome agora é Red Bull Ring, Então vamos falar o nome direito. É um circuito bem antigo já, ele existe desde 1970, desde os anos 70. A versão, a versão, a versão, a versão, não, Zeltweg é outro circuito, estou viajando. Essa aqui, a versão antiga, chamava Ous-Reich-Temp, acho que é assim que fala, meu alemão está um pouco enferrujado, ou basicamente inexistente, Mas a cidade que ele fica é a que chama de Zeltweg. O nome do circuito era Ous-Reich-Temp, alguma coisa assim. E aí virou A1 Ring mais ou menos lá para 96, teve corridas da Fórmula 1, eu acho que até 2004, se eu não estiver enganado. E aí, 2012, 2012, que voltou, 2011, 2012, não sei. A Red Bull comprou o autódromo, recuperou ele, e aí... Nossa senhora, é uma delícia esse aqui, perdendo a traseira nas curvas, cara. E aí ele voltou para a Fórmula 1. Há boatos, ou há algum projeto de aumentar um pouquinho o circuito, já que ele é o segundo mais curto da Fórmula 1, só perde para a Interlagos. A diferença é que lá em Interlagos não tem condições nenhuma de aumentar, ou não tem contato de política nenhuma de aumentar. Aqui o pessoal projeta aumentar essa reta principal aqui. Tomara que continue sendo um circuito bem rápido e veloz. Ele não é muito difícil, até por isso que eu escolho ele, quando eu estou meio enferrujado aqui das corridas. Ai! Ele não tem nenhuma curva necessariamente difícil, ao contrário da versão antiga que tinha no Monte, que era muito mais interessante. Esse não tem nenhuma curva muito difícil, mas ele é bem veloz. É um circuito até moderno para... Traçada de 96, mesmo assim ele tem características bem modernas. como curvas mais fechadas depois de longas retas, para proporcionar para a passagem dos carros de Fórmula 1. Se eu parar para pensar aqui... 96 já foi há 24 anos atrás, meu amigo. Você começa a se sentir realmente velho. Eu lembro do dia que eu comprei uma revista Racing, revista Racing, que agora foi publicada no Brasil, falando sobre a volta desse circuito aqui para o... no calendário da F1. Nossa senhora! Opa! Travou ali na frente. Não vou conseguir ultrapassar, não. Mas tá legal. Pessoal, é isso aí. Voltando aqui a gravar vídeos para o canal. Se você gostou, já sabe, compartilha, comenta, deixa like. Se não gostou também, só não vai me xingar, porque afinal, né... Vamos manter o nível. No mais, a gente... se vê então nos próximos vídeos. Um pouquinho enferrujado aqui, como eu disse, mas... é isso aí. Voltando devagar. Vamos ver que posição que eu fiquei. Acho que eu fiquei em terceiro ou quarto. Acho que foi em quarto, né? Tem dois carros lá na frente, mas esse aí... E aí? Cadê? Cadê? Ué? Ah, agora vai. Aí. Corte a posição. Tá bom. Tá bom. É isso aí, pessoal. A gente se vê então nos próximos vídeos. Falou!